E aí, tudo certo? Beleza! Professor Cristiano Andrade de volta aqui no canal Marcos Zaba. Vamos resolver outra questão de matemática aqui, que envolve tabela, né? A parte da estatística, que é bem interessante. Antes de começar, eu vou fazer um convite pra você que é novo no canal, pra você se inscrever, clicar no sininho pra receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou do seu like? Compartilha com os amigos. Bom, o que é o FGV? Uma telefonista de uma escola na cidade de Caragatatuba, São Paulo, anotou todos os 50 atendimentos telefônicos de responsáveis de alunos que realizou em determinado dia. Produzindo a seguinte tabela. Você tem lá, responsáveis dos anos iniciais do ensino fundamental, moradores do bairro Massaguaçu, 20 unidades, moradores do bairro Getuba, 15, moradores do bairro Massaguaçu, 10, para os anos finais do ensino fundamental, e moradores do bairro Getuba para a mesma categoria, 5. De acordo com as anotações da telefonista, é correto afirmar que telefonaram para a escola nesse dia? A letra A. 35 moradores em Getuba. Letra B. 35 moradores em Massaguaçu. C. 35 responsáveis de alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Letra D. 20 responsáveis de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. 10. Letra E. 10 responsáveis de alunos dos anos finais do ensino fundamental. Então, é o seguinte, moradores de Getuba, você vai somar esse aqui, Getuba aqui com esse aqui. Então, está errado. 15 mais 5 dá 20. Então, está errado. Massaguaçu, você vai usar a mesma ideia. Você vai pegar aqui, Massaguaçu, você tem 10 aqui e 20 aqui. Você vai somar. 10 mais 20, 30. Então, também está falso. 35 responsáveis de alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, você vai somar aqui. Você vai pegar aqui. 20 também. O fundamental é esse aqui. Os anos iniciais. Vou grifar iniciais. Iniciais. Vai pegar 20 e 15. Esse está certo. 35. Então, esse é o gabarito. 35. Aí, 20 está errado. A gente acabou de calcular 20 mais 15. 20 mais 15 dá 35. Agora, esse aqui é a letra E. Então, esse aqui é falso também. A letra E também está falsa. Por quê? Os anos finais. anos finais, você vai ter 10 mais 5. Somou aqui, dá 15. Então, está falso. 15. Está falso. Então, a questão de você avaliar, avaliar a tabela e tudo mais. Somando tudo isso aqui dá 35. É o gabarito. Somando dá 15. Está errado. E os outros aqui, de acordo com o bairro. Você pega a categoria Getúba, soma lá. 15 com 5. Dá 20. Deixa eu melhorar esse aqui. Está meio borrado, né? Pronto. Massa Aguaçu. Você vai pegar e vai somar aqui. É 20 com 10. 20 com 10 dá 30. Então, é isso aí. É uma questão de você interpretar, avaliar com calma que dá para fazer. Não é difícil. Então, é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil para você. Gostou? Dá um like. Compartilha com os amigos. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber mais novidades. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu. Tchau.